Senhoras e senhores, meninos e meninas, aqui é o Tony Ventura, especialista em tecnologia e hoje eu vim falar do Thrive Cards, uma ferramenta que eu fiz o marketing, divulguei em 2017 se eu não me engano, eu comprei pra mim, muita gente comprou no grupo também, é uma ferramenta muito bacana, é na minha opinião um dos melhores checkouts, carrinho de checkouts do mundo pra você fazer vendas com várias funcionalidades, inclusive criar seu time de afiliados aí você me pergunta, mas e o Hotmart e o Eduz? São bons também, só que cobram taxa de você o Thrive Cards você paga uma vez só o valor e você não paga mais nenhuma taxa e outra coisa, o Thrive Cards ele não fica com o seu dinheiro, é apenas uma ponte pra passar o seu dinheiro ou para o Paypal, ou para o Stripe, ou para o Google Pay, ou para o Apple Pay eu digo sempre o seguinte, se você tem um negócio no exterior, fora do Brasil ou pretende ter um dia um negócio fora do Brasil, pegue o Thrive Cards pra você o quanto antes antes que termine o lifetime deal ou eles aumentam de preço, tá bom? no Brasil, eu acho que é muito bacana se você tá começando a usar o Hotmart e o Eduz que é de graça o Hotmart Eduz é mais complicado de mexer e cobra taxa de você mas se você tá começando com pouquinhas vendas ali, acho que não tem problema você pagar 10% de taxa pra cada venda que você fizer, tá bem no começo, você tá testando uma ideia agora se não foi isso, pegue o Thrive Cards pra você, .com, que é muito legal já fiz algumas vendas lá, vou mostrar pra vocês, vou logar na minha conta aqui do Thrive Cards eu tenho direito a 5 usuários, ó eu crio um subdomínio do Thrive Cards, mas eu também posso adicionar usuários clicando aqui, ó posso adicionar até 5 usuários e eu posso customizar o domínio que eu quero pro meu site clicando em Settings e aqui em Account Wide Settings CNAME, tá vendo aqui embaixo? CNAME aqui, ó CNAME e aí clica aqui e você coloca o domínio que você quiser tem um vídeo explicativo quase tudo eles colocam vídeos explicativos aqui ó, vídeo explicativo, dá um Next coloca o subdomínio no seu próprio domínio aqui, tá? vamos ver as integrações do Thrive Cards Thrive Cards nós temos pode integrar com Stripe, Paypal, Authorize.net Google Pay e Apple Pay também dá Autoresponders, nós temos esses aqui, ó Integrates Now Integrates Now MailChimp, ConvertKit, Moosend ActiveCampaign tem vários bons Membership Platform pode integrar com Optimize Member Teachable Wishlist MemberPress Digital Access eu uso, eu usei já muito Optimize Member é bom, é de Wordpress plataforma de webinar ele conecta com o Damio não quer dizer que você não possa fazer um webinar com outra plataforma só não integra de uma vez aqui tá? e pode ser que entregue em breve também não quer dizer que não integra hoje quando você comprar que não vai integrar amanhã é... Fulfillment Services você pode integrar com Zapier notificações Zapier Slack ou Google Sheets e Connect Apps você pode conectar aplicativo de terceiro aqui o que mais? vamos lá voltar pro TravCart vou colocar aqui, olha eu tenho alguns produtos all time você consegue ver o Analytics isso de ó, produto por produto eu consigo ver o Analytics aqui você pode filtrar clicando aqui também, ó o tanto de coisa pra você filtrar isso aqui são todos os meus produtos que eu já coloquei aqui e já vendi ó, isso aqui é uma página bem simplesinha do TravCart eu fiz um próprio TravCart ele me dá uma landing page dessa eu posso colocar dentro do domínio deles ou no meu próprio domínio posso colocar depoimentos posso colocar vídeo vou mostrar como é que faz uma página aqui no TravCart eu vou te mostrar agora como é simples criar um produto novo no TravCart e você já começar a vender dá uma olhada nisso aqui produtos eu vou clicar em criar produto escolho digital ou físico criando produto coloco o nome do produto aqui ele já coloca o subdomínio aqui embaixo pra mim automaticamente mas eu posso mudar também se eu quiser posso escolher um dono você, eu ou o usuário que eu adicionar aqui aqui são as tags, né pra você não esquecer e identificar essa oferta sua você quer já acabar de fazer a oferta e colocar live teste ou desabilitado vou colocar teste e vou dar um next aqui Antônio Ventura next o preço posso escolher dólar real brasileiro aqui ó o valor certinho posso calcular taxa isso aqui é mais pra norte-americano tá calcular taxa imposto e eu posso customizar um invoice que o cliente vai receber também tudo que tá escrito lá eu posso customizar que o cliente vai receber no e-mail quando comprar vou colocar o preço do produto 99 dólares se eu quero dar período trial isso é muito legal a pessoa paga um valor pra usar um dia três dias se você quiser dar um período trial pode pagar um dólar pra usar três dias por exemplo e aí depois cobra automaticamente do cartão da pessoa quantidade você pode setar uma quantidade mínima no estoque pra pessoa comprar pode colocar subscription pessoa pagar mensal dividir pagamento é o famoso parcelamento que tem no Brasil ou pagar o seu próprio preço também paga o quanto você quiser mais esquema de doação e tudo mais ou o one time fee paga uma vez e usa pra sempre coloquei aqui beleza vou passar agora pro bump next eu quero dar uma oferta logo depois se a pessoa pagar 99 embaixo eu posso escrever assim pague mais 45 leve esses ebooks eu coloco aqui aqui eu posso escolher se eu vou ter afiliados pra divulgarem minha oferta eu crio meu próprio time de afiliados aqui setando a comissão que eu quero dar pra eles o número de dias que o dinheiro vai pra eles automaticamente depois né 90 dias 30 dias depois que eles venderem o percentual ou a margem fixa que eu quero dar dou um next e agora eu vou escolher o tipo de página que eu quero ele tem 4 opções de landing page pra eu vender vou escolher essa aqui lembrando olha só posso escolher inglês francês italiano brasileiro português brasileiro português de Portugal escolher brasileiro português aqui design launch editor tracking posso usar facebook tracking custom também aqui custom tracking facebook google vamos lá aqui do lado eu posso arrastar por exemplo uma imagem aqui em cima posso colocar uma imagem ou colocar do meu próprio computador a imagem aqui posso puxar selo de garantia tem vários tipos de selo aqui pegar esse aqui divisor de página é bem legal depoimentos aqui também posso colocar imagem header aqui do lado esquerdo você pode também configurar tudo que você clica você pode configurar onde está o vídeo o que vai estar escrito em cada área o que está escrito no botão você ajusta o que você quiser aqui depois é só dar um next que ele automaticamente vai criar uma subpágina para você nome.trovecart.com ou você pode colocar dentro do seu website olha só que bacana posso também customizar o funil de vendas aqui vamos dar uma olhada o que ele pode fazer dá para customizar o funil de vendas como eu não sou a pessoa dá para fazer upsell dar um sell aqui também upsell eu posso fazer upsell o que é upsell? você vende uma coisa e depois faz uma segunda oferta para a pessoa comprar um segundo produto depois faz uma terceira oferta para ela comprar um terceiro produto e vai enchendo a pessoa em vez de vender tudo de uma vez compra uma coisa aproveita o cartão dela para vender uma outra AB teste você faz uma página vendendo uma coisa e muda a cor de uma outra página por exemplo muda a cor muda o estilo vendendo a mesma coisa e aí você vê qual que converte mais criar novos cupons você coloca o nome que você quiser aqui seu cupom está offline ou online preço fixo percentual free shipping você que escolhe e eu dou o desconto que eu quiser e eu posso pedir para a pessoa usar uma vez só o cupom ou não tem as regras aqui também pelos cupons o que vai acontecer se a pessoa usar o cupom vai para onde? assinaturas tudo isso usando o Stripe ou o Paypal lembrando que o TravCart não fica com o seu dinheiro ele só dá super poderes para o Paypal e para o Stripe ou para o Google Pay e Apple Pay você consegue fazer coisas no Paypal e no Stripe que o Paypal e o Stripe não deixam fazer só que o TravCart fornece essas habilidades para você essas funcionalidades para você eu posso criar um time de afiliados para vender para mim também no TravCart o dinheiro vai direto para o Paypal eu faço meu próprio time de afiliado aqui e tem uma área de contratos também que se eu tiver um sócio eu posso fazer o contrato direto aqui e ele já divide direitinho para a conta do sócio o percentual que foi acordado entre a gente aqui antes e para a minha conta bem, é uma ferramenta completa eu acho que todo mundo que comprou no grupo gostou muito e eu tenho certeza que você vai gostar também lembrando se você está bem no comecinho use o Hotmart ou Edu gratuito se você vai profissionalizar vender muito ou vender para fora do Brasil hoje ou em algum momento compre o TravCart o quanto antes essa é a minha recomendação para você eu uso há um tempinho não estou usando agora porque eu não estou vendendo nada meu mas quando eu estava vendendo algo meu eu estava vendendo para o Brasil e para fora do Brasil usando o TravCart pode customizar tudo em português se você quiser não precisa ficar só em inglês você pode escolher várias línguas e várias moedas real brasileiro dólar americano e por aí vai espero que você tenha gostado o link está aqui o link de compra especial está aqui na página espero que você consiga comprar e a gente se vê no topo tá bom forte abraço editor de Ventura aqui do ltderrante.com valeu